Eu já navei o meu carro, o meu lençom Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fique à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, sai do chão, vai! Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar, que o sol raiar Hoje vai rolar o Tietchê-tietchê Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te contar E depois namorar Prontinho, chão Que hoje vai rolar Gata, menina, cansa e balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Até a sóia Gata, menina, mas tá sem balada Até Gustavo Lima, até de madrugada Dançar, pular Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata, menina, cansa e balada Do Seidão Gata, menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Até o sol raiar Gata, menina, mas tá sem balada Até Gustavo Lima, até de madrugada Dançar, pular Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Você vai Sem você Vou querer Vou querer Te pegar E depois Namorar Curtir só Que hoje vai rolar Gata, menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Até o sol raiar Gata, menina, mas tá sem balada Gustavo Lima e você Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.